Música Eles foram para Toronto, no Canadá, e fizeram bonito com a camisa amarelinha. Os atletas paralímpicos garantiram ao Brasil a primeira colocação no Parapan de 2015. No futebol de sete, para pessoas com paralisia cerebral, a final contra a Argentina deu medo. Mas a vitória por 3x1 colocou os brasileiros no degrau mais alto do pódio. Ouro no peito, bandeira subindo e no tocando. Haja coração. Não tem nem como falar direito. Contra a Argentina fica até mais pesado você jogar, ter aquela tensão de não poder errar. Mas foi tudo certo, graças a Deus, conseguimos ganhar de 3x1. No atletismo também deu o Brasil. Pedro Neves foi ouro no salto em distância. Próximo passo, as Paralimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Preparação muito forte, treinamento intensivo, muita pegada. Treinamento todos os dias, academia, natação, crossfit, trabalho nutricional junto com a nutricionista. Fazendo um acompanhamento psicológico para chegar lá bem focado, bem preparado mesmo. Tanto sucesso tem explicação. Há 20 anos foi criado o Comitê Paralímpico no Brasil. Leis nacionais, como a Agnello Piva, garantiram verba para o esporte. A lei Agnello Piva foi um dos principais saltos, se não o principal, que garante parte dos recursos das loterias para a utilização do esporte. E a partir daí foi possível incrementar diversos programas de desenvolvimento voltados para o alto rendimento, que deu condições do Brasil a dar esse grande salto que deu nos últimos anos. O que a gente está vendo hoje, a gente está colhendo os frutos desses 20 anos que o Comitê existe, e que a gente tem podido fazer, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, uma formação de atletas, desde a infância. E isso tem dado muito fruto. Com a presença do presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, a Alerja homenageou 20 atletas paralímpicos com moções de congratulação e aplausos. A homenagem hoje são esses verdadeiros heróis, né, e que nos emocionam. Foi muito legal. Acho que sempre que a Alerja pode ter essa oportunidade de receber e homenagear, o povo do Rio de Janeiro está sendo homenageado. A que a Alerja pode ter esse vídeo que seja julgando. A que a Alerja é Obrigado.